Olá, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite pessoal do Thiago Buenano, meu amigo, para que a gente participasse da apresentação desse trabalho bacana que está sendo realizado no Telecom Live, que é uma iniciativa muito, muito legal mesmo. Eu me chamo Fernando Morelato e eu sou o instrutor do Instituto GIS. No Instituto GIS, a gente trabalha com conteúdos pertinentes à área de tecnologia. E, especificamente, esse curso, essa abordagem, essa palestra que nós vamos trabalhar, ela fala sobre o ISO 9001-2015, voltado para a área de provedores. Mas qual é a razão desse treinamento? Qual é o objetivo desse treinamento? Como você pode observar na figura que você está vendo aí na tela, esse é o futuro que você imagina para as redes de comunicação? Esse é o futuro que você pensa com relação às redes de comunicação? Naturalmente que não. Bem, isso, então, nessa levada, a gente pode, então, começar a entender a importância da certificação ISO 9001. O propósito, justamente, é para que você não tenha um futuro igual esse, você tenha um futuro melhor. É claro, a gente vai abordar no decorrer mais explicações sobre esse tema. Primeiro lugar, eu gostaria de dizer, quando se fala em qualidade, que qualidade nada mais é que uma obrigação. Então, a nossa mãe, inclusive, já sabia disso, né? Quando ela nos dizia, a gente chegava em casa feliz, né? De ter tirado uma boa nota ou coisa parecida, e ela dizia, puxa, não fez nada mais que a tua obrigação. Então, na verdade, a qualidade, ela é uma obrigação, né? Ela não é um produto a mais, ela não é um diferencial, necessariamente, né? Ela é uma obrigação. E aí, dentro desse universo que permeia isso, da qualidade, é claro que uma série de outras coisas vão estar vinculadas. Então, assim, o que o meu provedor, eu sou sendo um dono de um provedor, o que eu teria a ganhar com a ISO 9001 2015, né? A primeira pergunta que a gente faz é, o seu provedor, ele está navegando sozinho, né? Ele está no oceano azul, ou seja, onde você tem o seu provedor, você não tem concorrência? Ou se tem concorrência, em que nível essa concorrência se encontra? Ela tem uma concorrência já com fibra óptica? Ou então, essa concorrência está em nível de entrega de sinal de fibra óptica, né? Ao invés de fibra óptica, ou melhor dizendo, entrega de sinal via rádio? Você tem mais de um concorrente na sua cidade? Ou não? De que maneira estão os seus concorrentes na cidade? Você é único? Você está sozinho? Bom, mesmo que você esteja sozinho, né? É provável que no futuro bem breve você já não esteja mais. E se você não estiver sozinho, né? Vamos supor que você esteja trabalhando com rádio, né? É bem provável que esse novo concorrente que ingresse nessa cidade, agora passe a trabalhar com fibra óptica. Então, naturalmente, ele não vai entrar concorrendo com você com rádio, né? Então, a primeira questão é, o que é que o meu provedor, né? Sendo eu o dono de um provedor, tenha a ganhar com a ISO 9001-2015? Então, vamos lá. Nós vamos abordar alguns benefícios da ISO 9001-2015. Em primeiro lugar, vejo que ele diz o seguinte, se você tem uma equipe motivada e alinhada, né? Então, isso significa que você tem profissionais focados e comprometidos, ok? E é um diferencial considerável. Isso é um diferencial bastante considerável. Então, você ter profissionais focados e comprometidos na sua estrutura. Então, o provedor, nesse caso, mostra ao colaborador, aos colaboradores, né? É que pensa no futuro. Ou seja, você, como provedor, mostrará aos seus colaboradores que você se preocupa, você pensa no futuro e que não quer ficar estagnado no mercado. Essa é a ideia. Então, inicialmente, a ISO 9000, ela é pensada para perpetuação da empresa. O propósito é que você perpetue a empresa, né? Você, então, pensa no futuro. Você está motivado a estar constantemente se reinventando e melhorando e evoluindo para o futuro, evoluindo a qualidade. Então, são o primeiro momento inicial que a gente já tem um benefício da ISO 9001-2015. Outro, observação que a gente pode dizer. Vamos pensar o contrário. Você tem uma equipe desmotivada. O que uma equipe desmotivada faz? Ela provoca erros, né? Esses erros podem ser feitos de maneira intencional ou, então, por equívocos, por desconhecimento equivocadamente. De qualquer forma, a equipe desmotivada, além dos erros, né? Ela começa a estar sem ânimo, né? De acreditar no futuro, na evolução desta empresa. No nosso caso, o provedor. Bom, além disso, outros benefícios que eu tenho a ganhar ainda com a ISO 9001-2015. Em primeiro lugar, a ISO 9001-2015, ela é focada na satisfação do cliente. Então, ali diz, ó, a satisfação do seu cliente como foco principal do seu negócio. Essa é a proposta principal da ISO 9001-2015. Então, seu provedor deixa de ter o foco no produto, ou seja, na entrega do produto, que a ideia básica é entregar à internet ou outro, para o seu cliente, basicamente à internet, e começa agora a passar a ter o foco no cliente. Tudo é, digamos assim, ditado a partir do foco no cliente. E cliente, na verdade, né? É o lucro do provedor, ou seja, cliente versus lucro do provedor. Ou seja, é o cliente que lhe dá o pagamento todo mês. É a partir dele, né? É ele o foco principal do seu trabalho. Com isso, você consegue criar valor, qualidade, relacionamento, desempenho, preços e benefícios. Ou seja, a partir disso, você consegue ter todo esse conjunto de coisas, né? Cujo propósito é chegar no cliente. Mas o quê? O preço nem sempre é o mais barato. Ou seja, às vezes, o melhor produto, o melhor provedor, o melhor serviço não é necessariamente o mais barato. Então, veja que esse conjunto de fatores, né? Como qualidade, relacionamento, desempenho, preço especificamente, não significa que seja a melhor opção, né? O mais barato. Porque veja que você tem a questão dos benefícios. Então, certa feita, você já deve ter observado que muitos, talvez, provedores, né? Que você até mesmo acompanha, que não seja você mesmo, né? Ou você mesmo, por que não? Muitos clientes deixaram, né? Esse provedor, por exemplo, para partir para uma outra operadora qualquer. Ou até mesmo outro provedor. E às vezes, por falta de... Por preço, né? Foram por preço. Mas assim como foram por preço, né? Eles voltam novamente. Porque eles voltam em busca do quê? Da qualidade. Do relacionamento, do desempenho, dos benefícios, né? Então, ali diz, ó. Satisfação mais fidelização do cliente é igual a relacionamentos duradouros, né? E lucro, óbvio, para o provedor. Essa é a proposta, né? Então, o cliente é a principal razão da sua existência, né? O cliente não abandona um provedor de internet unicamente por preço. Não é só por preço, né? Um dos pontos... Ah, se ele for só por preço. Bom, ele vai por preço, mas por preço, quando ele volta, né? Ele já volta com outro ponto de vista. Porque não é só o preço que conta. Então, aquele cliente que só pensa unicamente em preço, ele não é um bom cliente, né? Então, a pergunta é, como anda o seu atendimento, né? A satisfação do cliente com o seu serviço, né? Afinal, é o cliente que paga a sua conta, não é? Então, ali, ainda outros benefícios da ISO 9001-2015. Bom, ali, ó. A certificação ISO 9001 demonstra que a empresa se preocupa como é vista pelos clientes, que deseja melhorar continuamente e, então, está aberta, né? A novas oportunidades e parcerias, né? E isso é um diferencial competitivo gigante. Então, quer dizer, é o cartão de visita da empresa. Quer dizer, a ISO 9000, ela é uma porta, né? De exposição para o mundo exterior, de que maneira ela é vista, né? Tanto pelos clientes, né? E esses clientes, na verdade, não são necessariamente apenas os clientes, né? Que ela entrega, o senão de internet. Então, outros tipos de clientes. E fornecedores, parcerias, enfim. Esse conjunto de empresas e pessoas que interagem com esse provedor, Então, na verdade, vão ser vistos, vão ver, ou melhor dizendo, esse provedor de maneira diferenciada. Então, esse cartão de visita vai dizer a que veio, né? Esse provedor. Então, ainda dentro do conceito dos benefícios da ISO 9000, né? Então, a gente tem a possibilidade de você imaginar expansões, melhorar a sua visibilidade frente ao mercado. Quer dizer, a ISO 9000 e 1-2015 te dá maior visibilidade frente ao mercado. Permite que você conquiste novos negócios, né? Então, você tem uma visão diferenciada, né? Perante aos outros provedores, até mesmo aos seus consumidores, aos seus fornecedores. Você é visto como uma empresa que objetiva, que foca, que imagina sua perpetuação e você é focada em uma melhoria constante. Então, esse é um dos, né? Mais um dos benefícios que você tem a ganhar com a ISO 9001-2015. O que mais? A pergunta é, o que você deseja para seu provedor... O que você deseja para seu provedor no futuro, né? Então, você quer comprar seu concorrente? Você quer vender a sua operação? Você quer fundir com outros provedores, né? Fazer entrar no processo de fusão, enfim, ou até mesmo ali, já que a gente falou, é aquisição, né? Você quer fazer seu provedor valer mais, né? Você quer atuar no valuation, né? Melhorar o valuation dele? Isso é um benefício proporcionado pela ISO 9001-2015. Então, você com a ISO 9001-2015 consegue economizar recursos, investir, então, no investimento do seu provedor. E, em curto prazo, o selo, né? A certificação ISO 9001-1001 traz melhorias nos processos internos. Isso diminui vários, né? Desperdícios e também o processo de retrabalho. Isso tudo faz com que haja uma elevação na qualidade total do serviço prestado. E isso se reflete naturalmente em economia, né? Então, se você economiza mais, obviamente, o seu valor, a sua rentabilidade é maior. Ainda dentro de benefícios, né? Independentemente, né? A pergunta é, você trabalha com rádio ou você trabalha com fibra óptica? Qual a tecnologia dotada? Bem, a tendência futura, porque provável, né? Você, se não está presente ainda com a fibra óptica, você acaba imigrando para ela, você tem uma estrutura que, de certo momento, ela está híbrida, ou então você está só com fibra óptica no momento, né? Mas, independentemente da tecnologia adotada agora, né? Não interessa se é fibra óptica, se é rádio, se é GEPOM, se é EPOM, que tipo de tecnologia, o foco passa a ser agora na estrutura ou então no cliente? Ou seja, você vai focar na estrutura, vai que, ah, eu vou me preocupar com a tecnologia ABCD, ou eu vou me preocupar com o cliente. Quem é que vai pagar a sua conta? Quem é que paga a sua conta? É o cliente. Então, o foco do nosso trabalho passa a ser o cliente, né? É claro que a escolha da infraestrutura é fundamental para que a gente possa fazer, digamos assim, um processo evolutivo, né? E também uma tecnologia apropriada ao que nós desejamos entregar ao cliente. É óbvio, né? Mas o foco não é mais a estrutura, obrigatoriamente. O foco é o cliente. E a estrutura passa a ser uma ferramenta do processo. Então, vamos lá. Depois que você entendeu o que você tem a ganhar, o que a ISO 9001 permite que você ganhe, né? Você vê que ela tem várias possibilidades de ganho, né? Talvez, né? A principal delas é aumentar o lucro, aumentar a visibilidade, né? E, obviamente, fidelizar seu cliente. Quer dizer, ele se manter seu cliente, independentemente de você não ser necessariamente mais barato, você não tem que necessariamente ser o mais barato, mas entregar um serviço de qualidade, de fato, e aí o cliente se mantém com você. Então, o que é qualidade, segundo o dicionário? Bom, em primeiro lugar, é um substantivo feminino, né? E ali diz, então, tem duas definições. Propriedade, que determina a essência ou a natureza de um ser ou coisa. E a segunda definição ali é um grau negativo ou positivo de excelência. Ou seja, se eu tenho, no caso, uma excelência positiva ou, então, até negativa. Em que tipo de qualidade eu me enquadro ali, né? Mas, afinal, o que significa ISO, então? O que é ISO? Bom, ISO é uma sigla que, na verdade, é oriunda de Organização Internacional para Normalização. E é, então, uma organização não governamental que está presente em mais de 185 países. E o seu propósito, né? Seu objetivo é promover a normalização de produtos e também de serviços, no nosso caso, né? Provedor, aí, mais serviços. E definir normas objetivando a melhoria contínua da qualidade. Veja que o objetivo é a melhoria contínua da qualidade. Então, órgãos nacionais, como, por exemplo, a BNT, absorvem essas definições da ISO e, normalmente, elas acabam, então, se incorporando, né? Ao processo, por exemplo, né? Como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ela acaba usando, então, as referências da ISO, né? Muito bem. Então, aí você tem... ISO significa International Organization for Standardization. Isso que significa ISO, ok? Bom, a primeira norma ISO... Qual foi a primeira norma ISO? Bom, a primeira norma ISO, ela foi chamada de ISO 9000, lá no ano de 1987, e baseou-se na norma, que era originalmente de origem britânica, né? Que é a BS, né? Justamente, padrão britânico, 5750. E ela ficou conhecida, inicialmente, como norma de gestão. Porque, além de especificar como produzir, né? Alguma coisa, também dizia como gerenciar esse processo de produção. Então, por isso, ficou conhecida como norma de gestão. Bom, a ISO 9000, na verdade, ela é um conjunto de famílias. Ela não é uma única norma, né? Então, ali a gente tem, por exemplo, a ISO 9000, 2015, ela fala sobre conceitos e terminologias. Ela é como se fosse um dicionário, né? Um glossário sobre os termos que são usados, né? Com relação à família ISO 9000. Então, se você quiser saber mais, se você quiser entender como é que os termos são utilizados, é muito importante que você assimilhe a ISO 9000 para poder entender melhor o processo, os conjuntos, né? Já a ISO 9001, 2015, que é o alvo aqui do nosso treinamento, né? Então, que requisitos, o que você tem que ter para a gestão da qualidade? Como é que você faz a gestão da qualidade? O propósito dessa norma é obter a certificação, que eu esteja certificado para a ISO 9001, 2015. Ainda, dentro da família ISO, nós temos a ISO 9004, de 2010, em que ali é dito como fazer esse processo. Então, você tem as diretrizes para a gestão da qualidade. Como é que eu vou gerir a qualidade? Que diretrizes? O que eu tenho? Que caminhos? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer isso, né? E, então, a gente tem, finalmente, a ISO TS 9002, 2016, que ali diz diretrizes para aplicação da ISO 9001. Agora, o propósito agora não é mais como fazer, mas é como aplicar, né? Onde aplicar? Como fazer esse processo? Você fez a gestão da qualidade e agora como é que você aplica, né? Como é que se bota esse negócio a rodar, de fato, numa determinada aplicação? Então, esse é o conjunto de famílias, ou melhor dizendo, é o conjunto de normas que faz parte da família ISO 9000. Lembrando que a certificação é obtida na ISO 9001-2015, né? Muito bem. Vamos a alguns números da ISO 9000 no mundo. Por exemplo, são mais de 1 milhão e 200 mil empresas já certificadas. No Brasil, uma divergência desses números, mas os números oficiais aí falam em torno de 35 mil a 40 mil empresas certificadas, né? Muitas delas na área de tecnologia, alguns até poucos no momento, mas provedores, né? Existem provedores que têm ISO 9000? Sim, uma quantidade pequena, mas tem. Então, para que serve a ISO 9001-2015? Bom, a proposta é fazer com que os produtos, e no nosso caso, os serviços, atendam aos requisitos do cliente, quer dizer, o que o cliente precisa de fato, e também os requisitos estatutários, né? E regulamentares aplicáveis. Por exemplo, eu tenho que estar de acordo com as normas da Anatel. Ótimo, né? Eu tenho que estar de acordo com as normas da Anatel. Se eu não estiver, eu estou fora. Então, é um regulamento aplicável, que eles têm que estar de acordo, né? Qual é o objetivo ali? Veja, focada em aumentar a satisfação do cliente. O propósito é aumentar a satisfação do cliente, né? Então, esta é a ideia. Bom, uma certificação não é apenas um quadro fixado na parede, como muitos costumam pensar. Não é um quadrinho lá que você pega lá e coloca na parede. Não é isso, né? Então, possibilita, no nosso caso, que provedores se tornem mais competitivos, né? Com eficácia e também produtividade e de referência. Quer dizer, eu passei um provedor de referência. Ó, aquele cara lá, eu quero ser que nem ele, por exemplo, né? Se perpetuando ao longo do tempo. Veja que, desde o início, a gente já abordou esse conceito, que o propósito é me perpetuar a minha empresa, perpetuar o provedor ao longo do tempo. Então, sistemas de gestão favorecem as tomadas de decisão. Ah, eu tenho uma tomada de decisão. Eu tenho um momento-chave que eu tenho que decidir como eu vou fazer. A ISO 9001-2015, ela permite, né? Esse sistema de gestão permite que eu faça a gestão de maneira apropriada, por exemplo, quando eu tiver que fazer uma tomada de decisão. Principalmente as decisões que podem ser mais problemáticas, né? Que podem definir coisas importantes, né? Bom, a estrutura normativa da ISO 9001-2015, ela segue 10 itens, né? Esses 10 itens, a ISO começou a fazer uma revisão de diversas normas, de várias outras, por exemplo, né? Áreas não necessariamente da qualidade, em que ela está visando colocar nessa sequência, nessa sequência de 10 itens, né? Então, a maioria, muitas normas já se encontram revisadas e a própria ISO 9001-2015, depois de revisada, ela passou a ter esse novo formato, em que nós temos os 10 itens assim dispostos. Um, escopo. Dois, referências normativas, né? Normas, desculpe. Normas, portanto. Termos e definições. E aí, sim, o que começa a partir dali, a gente começa a auditar, né? Contexto da organização, liderança, planejamento, depois o set apoio, a operação, avaliação, desempenho. E, vejam, nós estamos falando do item 10, que é melhoria. O propósito é sempre melhorar. Isso também é chamado de anexo SL, né? Alguns pensam que SL significa uma sigla, mas, na verdade, seria como, por exemplo, ABCD. Então, seria SL, SM, SN. É apenas isso, tá? O significado do termo SL. E, então, essa estrutura, né? Que esse anexo SL, como é chamado, né? Então, a maioria das normas da ISO possuem a mesma estrutura, permitindo maior clareza e eficiência. Esse remanejo, essa estrutura nova que foi proposta pela ISO, em que a ISO 9001-2015, agora, quando foi feita essa revisão aí, foi colocada dentro dessa fórmula, nesse escopo aí de 10 itens, né? Isso foi aplicado também em várias outras normas. Eu não vou ler todas, mas aí você tem aí sistema de gestão ambiental, segurança e combate a fraudes, segurança da informação, gestão de riscos, e assim outras, né? Que estão de acordo com esse novo processo aí, por exemplo. Nós temos várias aí que já estão nesse novo escopo. Isso facilita, inclusive, também, quando você compreende uma norma, você agora passa, então, a entender melhor as outras, porque elas vão estar da mesma estrutura, vamos dizer assim, construtiva. Então, falando do primeiro lá, princípios da qualidade. Quais são os princípios da qualidade que nós temos que a norma fala? Nós temos, veja ali, ó. Então, essas abordagens aí, desses sete temas aí. Foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processos, melhoria, tomada de decisão com base em evidência e gestão de relacionamento. Muito bem, vamos abordar um pouquinho de cada um desses itens aí. Vamos falar, primeiramente, do foco no cliente. O principal objetivo e foco da gestão da qualidade é atender as necessidades dos clientes. Então, se empenharem e exceder as suas expectativas. Então, você vai, né, a ISO 9001-2015 serve para que você vislumbre clientes cada vez mais satisfeitos, que tragam mais clientes, que fiquem, que comprem mais produtos de você, que cada vez fiquem mais fãs seus, né, do seu provedor. Então, questionamento, aí vem uma pergunta, né. Vamos fazer uma pergunta relativa ao seu provedor, né. Pense no seu provedor. Vamos lá, eu vou auditar isso. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer. O provedor, seu provedor, consegue demonstrar que atende as necessidades dos seus clientes? Isso é um questionamento, né. Isso é uma pergunta para você se fazer. Como é que você, né, demonstra ou que você entende como seus clientes estão em relação às necessidades dele frente ao seu serviço oferecido, né. Para você entender como isso é uma questão extremamente importante, eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, que foi recentemente divulgado, inclusive, nas mídias sociais, do reclame aqui, né, que é o jantar da vingança. Então, quem não viu, eu vou colocar o vídeo, um vídeo curtinho, para você ver a importância, né, de você atender bem o seu cliente, ok? Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Com todo o diferencial De qualidade De atendimento Todo o diferencial Que você puder oferecer A esse seu cliente Isso é uma grande vantagem E aí Então é a hora dos provedores Você está com a faca E com o queijo na mão Por quê? Porque você tem um produto Equivalente às grandes operadoras E você tem um total diferencial De atendimento agora Então isso é muito importante Outro item aí Que a gente abordou Lá naquelas Com foco no cliente É a liderança Então olha ali Requisito que esclarece E motiva A importância da participação Da alta direção No sistema de gestão Da qualidade Líderes unificam E criam condições Para que Engajamento da equipe Para que Engajamento da equipe Para alcançar os objetivos Da qualidade da organização Criam condições Para o engajamento da equipe Para alcançar os objetivos Da organização Então Isso é uma questão fundamental Se você não tiver Engajamento dessa equipe Você não E a ideia É a liderança Vejo que a alta A direção É ponto-chave Principal disso Ela é o ponto Do início De toda Essa ideia Ali Questionamento Uma pergunta Relativa ao seu provedor A liderança Do seu provedor A sua empresa Está comprometida Com os resultados Você, diretor Está comprometido Com os resultados A serem entregues E atua de forma clara Criando condições Para que todos Consigam atingir Seus objetivos Ah não Eu vivo lá No meu mundo Cercado Das minhas coisas E os outros Lá Os gestores Abaixo Que vejam isso Não Isso Segundo a ISO 9000 É também Um papel primordial Da alta direção Ela tem que criar Condições Para que sua equipe Alcance os seus objetivos Se isso não acontecer Aí você tem um problema Que é foco De um desacordo Com o que a norma Está dizendo Ainda tem a dizer Sobre engajamento Das pessoas Como é que você consegue Engajar as pessoas A liderança Vejam aí Pessoas competentes Com poder E engajadas Em todos os níveis Da organização São essenciais Para aumentar a capacidade Da organização Em criar E entregar valor Aí vem uma pergunta Um questionamento Seu provedor Sua empresa Consegue manter Pessoas competentes Engajadas Com o sucesso Da organização Com o sucesso Da organização Você consegue Manter o engajamento Das pessoas Elas estão engajadas Estão nesse propósito Veja O que as pessoas Esperam Para que estejam Engajadas Além da remuneração Não é só isso Que você consegue Motivar as pessoas As pessoas Querem reconhecimento As pessoas Querem oportunidade Principalmente Respeito Justiça Além disso Elas buscam Qualidade de vida E é claro Um aperfeiçoamento Tanto no nível pessoal E quanto no nível profissional E isso vem Então com capacitação E treinamento A sua equipe Tem que ser treinada Tem que ser capacitada Tem que ser permanentemente Incentivada A evoluir Você faz isso Esse processo acontece Dentro do seu provedor A ISO 9001 Em 2015 E se preocupa Em criar Ferramentas Estruturas Para que você Possa Atuar Sobre esse parâmetro Então Esse é um dos Da ideia Que você obteve Engajamento Da sua equipe Outro item A questão De abordagem De processos Então ali Pessoas competentes Com poder E engajadas Em todos os níveis Da organização Ou seja Desde a faxineira Até a alta direção São essenciais Para aumentar A capacidade Da organização Em criar E também Entregar valor Então a pergunta é A sua empresa Consegue manter Pessoas competentes Engajadas Com o sucesso Da organização Esse é o ponto Relativo A abordagem De processos Provedor Versus Processos Resultados Consistentes E previsíveis São alcançados De forma Mais eficaz E eficiente Quando as atividades São compreendidas E gerenciadas Como processos Que são interrelacionados Que funcionam Como um sistema Coerente Aí vem o questionamento O provedor Consegue gerenciar As suas atividades Como processos Interrelacionados Ou ele atua De forma Departamental Ou seja Ah Eu sou o técnico Não tenho nada Que ver com aquela área Eu sou o fulano Eu faço a minha parte E ponto final Ou é um conjunto É um sistema Engajado É uma estrutura Que está interrelacionada Você busca esse interrelacionamento Entre as equipes Com que o objetivo Obter a constante melhoria Então ali As organizações De sucesso Especialmente Tem foco Contínuo Na melhoria E aí vem o questionamento O seu provedor Atua pagando incêndios Continuamente Ou melhorar Os processos Você passa mais tempo Corrigindo problemas Na sua rede Você passa mais tempo Resolvendo problemas Com clientes insatisfeitos Por desconexão Por problemas De qualidade de sinal Por projetos Que foram feitos De maneira inadequada E hoje Você está penando Por esse problema Você está pagando Por isso E aí entregando Um serviço problemático Ao seu cliente Ou você está Investindo Continuamente Em melhorias E evoluções Da sua rede Esta é a grande ideia Então esse é o propósito Da ISO 9001-2015 É um processo Contínuo De melhoria E não apagar incêndio Resolver problema Ah, eu tenho que resolver isso No meu provedor Agora eu tenho que resolver A rede assim Não, isso não significa Que a rede Não vai apresentar defeitos Problemas Isso é uma coisa Natural da vida Agora Você está Constantemente Apagando incêndios Problemas Resolvendo problemas 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 Você não tem tempo Para melhorar Os seus processos Então, meu amigo Algo está errado Lógico Não é? Aí A tomada de decisão Com base em evidências Então você Tem evidências O que são evidências? São definições claras Dados claros Do que você tem Como resultado E aí A sua tomada de decisão Então é feita A partir dessas evidências Isso A ISO 9001 2015 Tem Na estrutura No escopo dos itens Uma parte Especificamente Voltada a isso Quando você estuda A norma Você começa a entender Como é que você Faz esse trabalho Nesse processo No seu provedor Então ali Decisões com base Na análise E avaliação De dados E informações São mais propensas A produzir Os resultados Desejados Então ele diz assim A empresa Possui indicadores O provedor No nosso caso Possui indicadores Relevantes Para o negócio De forma A conseguir ter dados Para tomar decisões Com base em evidências Quer dizer Eu tenho números Dados consistentes E aí A partir desses dados Consistentes Eu sei como Tomar decisões No meu provedor Você tem Por exemplo Dados de quanto Custa um cliente seu De que maneira Aquele cliente seu Qual é a relação De custo Se eu fizer isso Ele vai me custar tanto Se eu tiver uma parada Vai me custar tanto Quanto custo Você quantificou Você quantizou Você precificou Os valores Você sabe Você sabe Quanto isso Custa E aí Então Essas decisões Que você vai tomar Elas Baseadas Nas evidências Que você coletou Você tem Esses dados Em mãos A ISO 9001-2015 E te dar Uma parte específica Um estudo Com relação a isso Você tem fornecedores Que estão satisfeitos Que estão satisfeitos Com você Parceiros Que estão satisfeitos São de fato Parceiros Com você E essa gestão De relacionamento É um dos pontos Também De estudo E de dinâmicas E de trabalhos Da ISO 9001-2015 E aí Vem o outro ponto Que no meu modo De entender É muito importante Estrutura gerencial Todas são Mas essa é Ponto-chave Então ele diz assim Pensamento É baseado em riscos Como assim? A norma Em um ponto Na norma Diz assim A abordagem De riscos E de oportunidades Estabelece uma base Para o aumento Da eficácia Do sistema De gestão Da qualidade Ele se torna Mais eficiente Na gestão Como eu faço A administração Dessa qualidade Para que eu alcance Melhores resultados E para a prevenção De efeitos negativos Então O que é esse risco E oportunidade? Veja lá Isso aí Essa afirmação Está Em um dos itens Lá Da norma ISO 9001-2015 Então O que são riscos? O que eu entendo Por um risco? Então Como o objetivo Principal Do nosso Provedor É a perpetuação Eu me manter E para isso Eu posso até Ter que apelar Para uma fusão Com outro provedor Ou comprar Outro provedor Ou então Enfim Fazer outro processo Com fornecedores Diferenciados Oferecer serviços Diferenciados O propósito Principal É a perpetuação Então O foco No caso Dos riscos É que Eu tenho riscos Que comprometam Essa minha Perpetuação Então Eu tenho vários Tipos de riscos Eu tenho os externos E os internos Vamos abordar um pouquinho Os externos Eu tenho riscos Sociais Riscos Culturais Políticos Legais Regulatórios Mercadológicos Do governo O governo resolve Lançar uma lei Lá Que agora Me detona Por exemplo Em alguma coisa Que eu tinha previsto Sazonais Determinadas Épocas do ano Podem Me apresentar Alguns tipos De riscos Por exemplo Eu tenho Uma estrutura Com rádio Em um local Que no ano Chove muito Isso é um risco É um problema Pode me ocasionar Perda de clientes Por falhas de conexão Por exemplo Riscos financeiros Tecnológicos Novos Concorrentes Etc Em âmbito local Regional Nacional Ou até mesmo Internacional Isso são riscos Externos Riscos internos Que riscos Estão inerentes Ao meu sistema Dentro deles Então eu tenho Por exemplo Problemas com governança Corporativa Questões familiares Brigas internas Familiares E outros Então eu tenho Também os riscos Internos Por exemplo Governança corporativa Questões familiares Por exemplo Brigas internas A estrutura Organizacional Da minha empresa Políticas internas A cultura Empresarial Contratos Estratégias Adotadas Etc Isso é fundamental Para que você Tome a decisão O que você vai fazer Essa vai ser Toda a chave Da sua estratégia Esses riscos E as oportunidades Que a gente já vai falar Também Vão dizer Que caminho Você vai tomar Mas como você quer Perpetuar Os riscos São ponto Principal De você definir Qual é a estratégia E a gestão Da qualidade Para você saber Se você vai para lá Ou para cá E aí A partir dos riscos Você Eu tenho um provedor Novo Que está entrando Na minha região E vai entrar Rasgando Com preço Assim assado Com fibra Ou entregando Serviço diferenciado Como é Que você Qual é a ação Que você vai tomar Para Esse novo provedor Esse risco Que está Então você tem Isso tabulado E definido Já de antemão Então O que você entrega Por exemplo Você entrega Sonhos Você entrega Mais que apenas Internet Ao seu cliente Você entrega Sonhos Você entrega Até pizza Porque o cara Faz a pedida Pizza pela internet Você entrega Hoje O Uber Para ele Você entrega A TV Para ele Ele assiste O Netflix Ele assiste O Youtube Enfim A internet É mais que só A internet Você entrega Um conjunto De coisas O seu cliente E você não Vende apenas A internet Ou outro Serviço Anexado Você vende Qualidade Para o seu cliente Hoje ele quer Qualidade Ele não quer Apenas internet Você tem Uma internet Ruim Que cai Toda hora Isso começa A pesar Seriamente Então a gente Pode falar Quando você Fala em riscos E oportunidades A gente tem Uma matriz Chamada de Matriz SWOT Ou FOFA Que seria A força Oportunidades Fraquezas E ameaças Eu prefiro O termo em inglês Que é SWOT Que é A definição De strength Weakness Opportunities E threads E threads Seria o conceito De força Fraqueza Oportunidade E ameaça Então Nas questões Você faz Todo um peso Entre os fatores Internos E fatores externos Forças Em que você tem Em que você é forte O que seu provedor É bom Nos fatores internos O que seu provedor Externamente É bom E questões negativas O que seu provedor É fraco Por exemplo E quais são as ameaças Que você tem Os fatores externos Ameaças externas Que você tem Você faz toda uma matriz Uma tabulação Em cima disso Então É um processo Gerenciais Que você tem A partir disso Você constrói A estrutura Da ISO 9000 Então você veja Que a ISO 9001 2015 É muito mais Do que apenas Num retratinho Uma fotinha Uma coisinha Na parede Ela vai muito mais Além disso Então A pergunta Que fica agora Com essa introdução Que a gente Fez Discutiu até agora É Uma pergunta Bastante simples E aí A ISO 9001 2015 Então é apenas Uma norma Para seu Provedor Ou ela vai muito Mais além disso Eu já Nessa explanação Que eu fiz com vocês Eu já pude abordar Que ela vai muito Além de apenas Uma norma Um quadrinho Na parede Ou coisa parecida Ela busca Coisas importantíssimas Eu vou revisar novamente Então Aumentar O valuation Do seu provedor Aí você vai ter Maior visibilidade No mercado Para poder Por exemplo Realizar processos De fusão Aquisição Você vai conseguir Trabalhar melhor Com seus fornecedores Fazer processos De negociação A mais aprimorados Essa visibilidade Que essa certificação ISO 9000 lhe dá Você consegue ter Você consegue ter Digamos assim Uma gestão Melhor dos riscos E oportunidades Que você tem Oferecendo serviços Diferenciados A seus clientes Focado em todo o tempo Focado em todo o tempo Em perpetuação A empresa se manter Ao longo do tempo Essa é a ideia E propósito Essa é a ideia e propósito Com foco Sempre no cliente Então Quero agradecer A oportunidade Dada ao meu amigo Tiago Bueno Para esta palestra E quero também Convidar vocês A acessar A plataforma Da GIS Do Instituto GIS É bem simples Você acessa www.i De instituto E GIS Como você vê Aí na tela E YZ E GYZ E GIS.com.br Lá você tem Uma série de conteúdos Gratuitos E também Que são chamados Do Bits do Saber Também você tem Conteúdos pagos E em breve Em breve Será lançado Um curso Nesses moldes Focado Para provedor ISO 9001 2015 Para provedores Então Como obter Essa certificação Indo muito mais além Desses itens Que nós abordamos Aqui Nessa palestra Então Fique atento Que está saindo Está no forninho Está assando Está cheirando Já o pãozinho E logo logo Vai estar disponível Um pãozinho Cheirosinho Para você Desfrutar Com esse curso ISO 9001 2015 Mas não deixe De acessar a plataforma No momento Dê uma olhada Uma revisada Que lá você tem Também Vários outros Conteúdos gratuitos Além também De conteúdos pagos É isso aí Um grande abraço E obrigado Pela oportunidade Tchau Tchau Tchau